Vamos conhecer um pouco hoje sobre a história de Gil Vicente, o pai do teatro português. A importância dele para o nosso canal de História do Brasil, História de Portugal, é o seguinte. Os textos do Gil Vicente podem ser tratados tranquilamente, perfeitamente, como matéria-prima para o historiador. Ou seja, são fontes históricas. E para a gente conhecer um pouco sobre ele, eu vou ler dois trechos para vocês. Um do Tesouro da Juventude e um de um livro chamado Ontologia Escolar Portuguesa, organizada pelo Marques Rebello. Primeiro eu vou ler o Tesouro da Juventude. O Criador do Teatro Português Gil Vicente é o Criador do Teatro Português. Escreveu de 1502 a 1536 44 composições de toda espécie. Autos, comédias, tragicomédias, farsas. Com um grande fundo popular e uma sinceridade que as torna verdadeiramente originais. É a vida de todos os dias, bem observada e apresentada com muito rigor, que passa por todo o teatro de Gil Vicente, fazendo-nos evocar ainda hoje os padres, os príncipes, os fidalgos, os mendigos daquele tempo. Mordase cáustica, sua veia cômica retalha as imperfeições e os vícios dos seus contemporâneos, qualquer que seja a situação em que se encontrem. Pontífices, reis, aristocratas, clero e plebe defrontam-se, cortados a golpes de sátira, desassombradamente. Era o próprio Gil Vicente que representava os seus monólogos e farsas. Seus dotes artísticos eram tão variados que há quem afirme que é de sua autoria uma maravilhosa custódia de ouro do Mosteiro de Belém, obra-prima da Ouriversaria Portuguesa. E agora o trecho do Marques Rebello. Gil Vicente nasceu em Guimarães, provavelmente em 1465, e faleceu em Lisboa em 1537, provavelmente. Sobre os estudos que fez e suas funções na corte de Dom Manuel, pouco ou quase nada se sabe. Tem-se como certo, porém, que foi nomeado Ourives da rainha Dona Leonor, viúva de Dom João II, e mestre da balança da Casa da Moeda, de Lisboa. Indica-se como documento comprobatório de seu ofício de Ourives o testamento real, do qual consta uma cláusula ordenando seja dada ao Mosteiro de Nossa Senhora de Belém a custódia que fez Gil Vicente para a dita casa. Havendo cursado ou não universidades, o fato é que em sua obra espelha-se o razoável cabedal de cultura especialmente teológica e filosófica de quem foi o maior expoente da segunda época medieval portuguesa. Sua primeira peça, escrita em espanhol, Monólogo do Vaqueiro ou Alto da Visitação, data de 1502, tendo sido recitada por ele mesmo na Câmara da Rainha Dona Maria na segunda noite após o parto de seu primogênito, o príncipe Dom João. A última, Floresta de Enganos, foi representada em Évora em 1536. Escritor bilíngue, pois muitas de suas peças teatrais foram redigidas em castelhano e em outras alternava o uso desse idioma com o português, toda sua obra está delimitada pelos anos acima referidos. Distribui-se ela por dezenas de títulos entre autos, comédias, tragicomédias, farsas e moralidades. Seu filho, Luiz Vicente, entregou-se à tarefa de compilá-la, continuando assim o trabalho iniciado pelo pai, pouco antes de falecer. Surge então, em prece, em 1562, a compilação de todas as obras de Gil Vicente. O conhecimento do teatro vicentino, nem sempre fácil, em virtude da linguagem arcaica ou arcaizante, é indispensável ao estudo do século XVI, pois de seus primórdios, no tocante aos aspectos da vida, dos costumes, e a respeito das crenças e também das crendices, é documento importante. A par disso, a intriga das peças, a sabedoria, a crítica social e religiosa, as alegorias perfeitas e a palavra mordaz, mas tudo isso que emerge dos textos compensa fartamente as dificuldades que possa ter a iniciação na obra do fundador do teatro português. Obrigado. Obrigado. Obrigado.